Ave Maria, Ave Maria, do Helena Maria, os moleque é cria Ave Maria, Ave Maria, do Helena Maria, os moleque é cria Ave Maria, Ave Maria, do Helena Maria, os moleque é cria Ave Maria, Ave Maria, do Helena Maria, os moleque é cria Tô bem vivido, chapado, com a mina mais gata do lado Dando uns cortes na birita e sempre esperto com os atrasalados Espero que eles continuem lá do outro lado E não venham roubar minha brisa com esses papos de sequelado Porque hoje em dia tem muitos pra criticar Vão reparar até no seu jeito de andar Do que você vai falar, do modo que cê vai viver Do flow que você vai rimar, da sua pessoa, do seu ser Das ideia que cê vai pensar, do seu jeito, do seu rolê Mas que se foda, tamo sempre mantendo o clima De hora em hora na rua, fazendo freestyle em todas as esquinas Freestyle, style, sem dar falha nas batalhas Cortando todos os inimigos da lista igual navalha Se tu quer algo, então trabalha Porque o tic-tac tá tocando e esse tempo nunca te espera E nunca para Mas eu vivo sem pressa e não entrei nessa por conversinha Pra poder ganhar ibope e ficar com mais faminha No bolso tô sem nenhum tostão, mas nós caminha De compensação por dentro, tô mais rico de ideias que o tio Patinhas Chamei os moleque, fiz um bique no back Já tô banzai, agora tô pronto pra lançar essa track Enquanto isso, tô de rolé Pela quebrada, sempre focado Segundo por segundo Pensando numa forma de descobrir uma fórmula Para que eu possa de tal forma poder conhecer o mundo Ave Maria, Ave Maria Do Helena Maria, os moleque é cria Ave Maria, Ave Maria Do Helena Maria, os moleque é cria Tem batalha no jet, tamo rimando H.M. é terminal, fica suave A letra tá só começando Porque nós manda os versos embaçados É a quebrada, mas o tabu ainda não foi quebrado A cada dia a mais eu desbravo o universo Pode ter certeza que hoje nós o universo Sem o pensamento submerso Porque você já sabe que o talento é diverso Os buraco da quebrada agita minhas ideias Aquele mesmo som que eu solto para a plateia Sem falcatrua, sem falcatrua Talento é diverso, então o meu é a rua Desacreditou do bonde, querendo pagar de conde Hoje nós tá aqui e hoje cê tá onde? Hoje cê tá onde? O Guto honra no flow, movi que honra na trap Pode até falar mal, mas antes de ouvir essa track Chama os moleque pra fazer um som pesado Sei quem é de verdade, sei quem corre lado a lado Nunca os cara alienado, nem aliado E pra vocês deixa o meu efeito retardado Fica estudando, essa letra é feito retardado Se for debater ideia comigo, você vai sair lesado Demorou, você só vai sair lesado Otário, se lesado cê já não for É aqui que abre a sua imaginação Se eu não tivesse saído, tudo isso seria em vão Se eu fiz esse verso louco, mano, então imaginação É Movic, solta a voz, mano É na trap, é no trap Pode crer, moleque Passa a bola que nós desenrola Zerini, Krio, Movic Bolsa, família e ração A destra é uma população Com pouca informação Que gera uma alienação Com isso uma abdução Mas graças a Deus eu tô são Também forte igual o Sansão Eu quero minha ascensão Não quero mansão, não Só quero uma boa educação pra próxima geração Parece uma abdução Os caras se sentem descendo de nave de camburão Te pegam, te levam, foda-se Seus pãs e já tá em outro plano E você nem viu É esse tipo de abdução que anda acontecendo no Brasil Tá tipo uma guerra civil E o Zorico não viu Não me julgue Cê só vê o Zilbo Seu MC favorito no Youtube E eu tô aqui Movic Sei que serei esforçado Que nem Rock Lee farei Do meu jeito feito Bruce Lee lutando pra conquistar meu espaço Minha rima é o aço Chega pesado arrancando a sua orelha igual o Mike Tyson Se quer um bom som, Johnson Me dá o Mike que eu faço Fumo um banza e fico banzai Nos versos aqui está tipo Bandai E pros cuzão que desacredita é bye bye